Beleza pessoal, fique aí com mais um videozinho sobre o processo de composição e criação de Ana Janssen. É nóis! Oi, Alfa e Sofia. Nós somos outros, foi Sofia. Música, a letra foi feita pelo Terri Pencila, e ela fala sobre todo o poder da banda, de conquistar as pessoas com nosso rock'n'roll. É uma música que, enfim, é tipo heavy metal, né, de exaltar o seu grupo, tudo mais, corretão marcante, e essas coisas todas. Eu simplesmente adorei, achei super empolgante a letra. E eu falei, vamos fazer algo com ela. E eu fiz o instrumental dela. O riff, digamos, é o mais diferente que eu fiz da banda até agora. Porque ele foge um pouco daquele conceito de melodias alegres, é... Faz aquela coisa meio altastal, toda hora um riff sempre melódico e tal. Ela já tem um riff mais, assim, sério, mais maduro. E eu achei bacana ter essa coisa mais diferente no álbum, né. Porque também da banda a gente já fez assim até agora. E é aquilo, é uma das melhores músicas logo, na minha opinião. Vocês vão curtir muito!